Como é que você resolveu o problema? Eu e o Gabriel praticamos práticas... E aí, galera! Bem-vindo a mais um Vida de Titã! Bom, aqui no canal a gente fala muito sobre estar presente, sobre viver no agora, né? Ter consciência. E existem várias práticas pra tu alcançar esse estado de presença. Uma delas é a meditação. Só que... Meditação e Yoga, por exemplo. Só que essas práticas sofrem muito preconceito. Principalmente por pessoas que são muito analíticas, muito científicas. E isso é muito compreensível. A gente fez engenharia, a gente consegue entender esse lado, né? De tu não ter uma comprovação científica, aquilo pode só ser meio estranho. Então a gente vai trazer aqui pra vocês comprovações de artigos que estão saindo já faz alguns anos que não, que essas práticas têm sim um benefício científico também, que pode ser comprovado. Mindfulness é um estado de presença total, onde tu tá totalmente ciente das coisas que estão acontecendo ao teu redor e das emoções que tu tá sentindo. Cada ano, mais e mais artigos científicos vêm sendo publicados. A gente vai botar aqui na tela um gráfico pra mostrar pra vocês que esse aumento é exponencial em relação à pesquisa nessa área. E olhando por outro lado da moeda, pelo lado mais financeiro, as maiores empresas do planeta hoje em dia oferecem cursos, oferecem práticas de mindfulness pros seus funcionários. E se a gente se questionar, né? Elas não iriam fazer isso simplesmente por uma boa ação. Não, elas realmente acreditam no valor que essas práticas vão trazer pro ambiente de trabalho. E é engraçado porque se tu parar pra olhar, as pessoas que são normalmente cínicas em relação a essas práticas são pessoas das exatas, são pessoas que trabalham no ramo da tecnologia. Mas tu for ver, as grandes empresas que fornecem essas práticas pros seus funcionários são empresas como o Google, como o LinkedIn, como a Apple, que são empresas... Os ícones nessa área. Exato. Entre outras descobertas que a comunidade científica já fez, as principais são que a prática de mindfulness ela desenvolve matéria cinzenta no teu cérebro, responsável por aprendizagem, responsável por memória e por controle emocional. Também já foi comprovado que prática de mindfulness é tão eficiente no tratamento de ansiedade e estresse extremos quanto os medicamentos que a gente usa hoje em dia. Eu e o Gabriel, a gente pratica mindfulness já há algum tempo. Então a gente pode dizer os benefícios que nós já experienciamos com essas práticas. E o principal que a gente vê, que é o mais gritante assim, é que tu te torna menos reativo. Quando algo ruim acontece, ao invés de tu ter um impulso emocional pra reagir àquela situação tu não, tu para e pensa, tu analisa a situação. Por que aquilo aconteceu? Por que aquela pessoa está brava? Por que eu tive essa reação negativa antes? O que está gerando tudo isso? E quando tu consegue ver isso de uma perspectiva externa, digamos assim, tu consegue não só lidar melhor com a situação, mas entender melhor a ti mesmo. Entender por que tu teria aquele impulso e assim tu consegue ir consertando, digamos assim, isso dentro de ti. Nós praticamos mindfulness de maneira intencional todos os dias, através de meditação. onde nós focamos a nossa atenção na nossa respiração e toda vez que a nossa atenção vai pra outro lugar, nós conscientemente trazemos ela de volta. Titãs, a teoria sem a prática não significa nada. A gente sempre reforça muito aqui no canal que se tu tem interesse em uma nova teoria, alguma ideia nova que tu viu, tu tem que testar por ti mesmo. Tu tem que botar a ação pra finalmente conseguir ver os resultados. Permita-se. Então galera, é o que eu vou fazer? Sim. Ah tá, eu achei que a gente ia fazer. Bom, vai. Então galera, a gente realmente espera que vocês tenham curtido o conteúdo desse vídeo. Se sim, por favor, deixa ali o like, que ajuda a gente bastante. Mostra pra algum amigo teu ou amiga que vai se beneficiar, que de repente precise de uma prática de mindfulness. Se tu ainda não é inscrito no canal, te inscreve, clica no sininho pra receber a notificação quando a gente postar algum vídeo novo. É isso aí. A gente tem certeza, por hoje era só. Vamos! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.